Se eu fosse com o senhor pesquisar, vai por mim. Agora. Um passo a frente. A sorte não está a favor dos tuos. Ai, é mesmo. Eu amo. Não, predominantemente no estado do Maranhão. É, é isso aí, moren. É isso aí. Gostou, né? Tá ligado. Vixi, vou pegar esse... Vou pegar a pedra de carga aqui, vida. Tá ligado, né? O senhor voa bem, time. Saúde, meu preto. Caralho, tava trovejando, velho. Caralho, tava trovejando. Caralho, tava trovejando. Caralho, tava trovejando. Prrpapapapam Obrigado, meu Senhor, por cuidar do meu caminho, em Tuas mãos eu não sou, nunca me senti sozinho, eu não sou, nunca me senti sozinho, nunca me senti sozinho, nunca me senti sozinho, eu não sou, nunca me senti sozinho, nunca me senti sozinho, nunca me senti sozinho, eu não sou, nunca me senti sozinho, eu não sou, nunca me senti sozinho, eu não sou, nunca me senti sozinho, nunca me senti sozinho, não sou. O bacão do João Carreiro, que fala assim, ó, de brilho. Obrigado. Obrigado. Eita, porra. Vida aí. Cá é que é que é. O que quer comprar? O que quer vender? Hum, vai virta aí. Qual é, rapaziada? Depois vamos jogar um novo modo aí, porra. Tropas liberadas. Eita. Já começou aí? Já. Tchau Tá se casando já Será que eu reconecto? Ou espera René, reconecta aí Já começou Ai, não Não vou Porque é um Não, não Não Ah, eu Não, não Barulho daqui Ok? Ok Apareceu o reconecto? Ok 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 Hei É Ok Mas já tão levando a torre Ele já reconectou o médico Não toma Já chega, chega Vai lá, mata lá Não morreu Eu sou imortal Desculpe pô, passiva não Vai lá Ai 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 Passiva secreta, ela recebe um escudo Que protege contra Morte Esperado Ai eu só vou ali Eu falei que eu vim Tava brincando, tava brincando Tava brincando Boa Nunca critiquei Boas vindas O que quer comprar? O que quer vender? Ana ta ai Ué, vai pro Heim Era pra ir pro Heim Que errei Merde Caralho Caralho, que isso? Golaço, véi Só tem goleiro no meu time Hehehehe Thanks Boa Pô, essa Jinx Do lado de lá quebrou Tem um Então é o time deles Tem tudo Tem tank Tem ADC Tem jungford Tem mago Tem dois lá que dá slow É uma pedrada Ah, eu tô com um 18 Então 16 aqui pra poder ult Eu irei Eu vou Fora Quatro Odiute Embalador O quê? Por que você não me conhece? Só preciso que eu não fale do vídeo Agora eu tô do vídeo Só faltou eu tinha que acreditar Onde eu vou Onde eu vou ficar no chino Interessante Onde eu vou ficar no chino? Onde eu vou ficar no chino? E eu vou ficar no chino que eu acolh Ai ó, daqui a pouco eu vou hoje, tira que ela me acertou, vim aqui não, não vai agora, não vai lá não, deixa eles vim, deixa eles vim, 38, 38, marquei, marquei Recuo, 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 espera cá, não estou indo, chega, peguei Boa, boa, cara, oh, estou indo Vou pegar essa vida aqui, vem aqui, vem aqui, aí, aí, foca a DC, foca a DC, foca a DC Ó, o Veigar já usou a barreira Ai, da barreira do Veigar, ódio Aqui, ó, Pantham, 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 só vem, só vem Boa Não, corre, tem alguém ali no mato Quase Ué, aí, vem, cê brinca, cê brinca ou faz uma perdição de lixo, hein Acabou Jurou que essa aí Nossa, eu trollei o meu Tem quase que essa aí Tchau, oi Tchau, oi Tchau, oi Festa Tchau, oi Esse oi Tchau, oi Ai, que isso, cara? Que isso é a pele? Eu tive que desviar do Q da Lux, senão eu acho que tinha matado o B. Qual é o tiro? Tô de ultimate. Também. Ah, 3x2, tá bom. Gostou, gostou. Mano, ela parou pra dar um W, cara. Que chips é essa? Cara, ela parou pra... Mano, ela parou pra dar um W, cara. Lógico que ele ia morrer, cara. Deixa a boca. Seu chip destruiu, então. Não, não, não. Ai, isso, não dá pra levar. Deixa eu levar as duas. Não, era nice. Ó, 30 segundos pra ultimate. 25. Mentira que eu fiz isso, esta merda. Mentira que eu fiz isso, esta merda. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Faço. Cinco. Quatro. Três. Ah, acredito que eu entrei embaixo do que foi do veículo Ah, mano, eu não tenho que ficar somando Nossa, mano Nossa Nossa Vamos prossent Mas mano, é tudo que eu quero e temos que Fundo Fundo Cara, eu fiquei aleijado com uma skill do... do Vhagar. Problema que tem uma Lux, boa nada aqui agora. Vhagar fez Lissandra? Que estranho. Eu vou lutar aqui. Ia! Ia! Errou! 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 Sai, viga! Ah, ele vai morrer, cara. Ai, eu vou nessa aí, gente. É nada, cara! Eu vou nessa aí. Eu tenho dentro. Ué, Karma, daquele aqui lá e tá feito aí tudo. Quase. Ah! Ele veio. Ai, se não eu critiquei minha Jano agora. Ai, eu morri, morri. Acredito, não vi. O que ele colocou aqui. Morreu pro bot. Morri. Impressão minha ou vem a Jano viva? Vai me acertar. Opa! 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 Ahh, tem ladinho! Opa! Opa! Ai que mentira Ué Como assim Indica um negócio do céu Do a férias Out do a férias Então mas cara Ela ativa depois dele ter acertado Mãe E E E E E Mãe E E E E E E é o que ele está muito roubada porque para nós não tem um exabecido também o tom deles